Gente, você tem um exemplo que o seu irmão, bem-sucedido, aliás, a família toda é goleira, então assim, você consegue ensinar ele o que é defender os parâmetros passos? Então, uma pergunta pro Thiago, até pra ele ajudar a gente. Você acredita que só acompanhar na lista, que assim, você me acompanha, somente isso vai fazer você ganhar dinheiro? Porque assim, as pessoas têm a percepção que se me seguir e fizer o que eu falo, eles vão ganhar dinheiro. Você acredita nisso? Que assim, acompanhar eu ou qualquer outro guru do mercado vai te trazer dinheiro? É assim, eu tenho que entender que eu não... É que assim, aquilo que a gente tava falando da convicção, eu também consigo imaginar um trade, onde vai ir? Mas eu não posso não fazer dinheiro se eu não tiver convicção. Então, eu só seguir você ou outra pessoa, não vai dar dinheiro no sentido de que eu não vou ter a mesma convicção. Então, eu vou falhar também no trade, porque eu vou sair na hora errada, vou desmanchar e refazer, e aí vai dar tudo errado e vou sair no prejuízo. Então, se eu não aprender e não tiver uma convicção forte, igual a que você tem quando você dá o seu call, eu não vou conseguir. E aí é que tá, você dá call todo dia, e você é bom pra caramba nisso, senão o LS não tinha te contratado. Você é o Ronaldinho, na verdade. Nada, o Ronaldinho pegou a Traveca. Você não pega a Traveca, mas você é do caramba. Mas aí, o que acontece? Vamos nos antigos. Eu tenho um Storm que é o Zico. O Zico, boa. Melhor. É um exemplo melhorzinho. Se você for no Flamengo, cara, você vai tá fácil. Ah. Tá de brincadeira. Agora nós vamos brigar mesmo. É a hora da gente brigar. Uma pergunta fora de contexto. Por que você continuou torcendo pro Flamengo, se você só ganhou o título o ano passado, retrasado? Desde criança. Não, mas o cara, 30 anos sem ganhar o título. Não, mas eu... Não, chega, chega. Não vou falar. Eu ajudei eles a ganhar. Não vou falar. Você vai começar a chorar, a justificar, a gente não quer saber. Essa do chorar pegou mal, né? Mas é verdade, né? Não vou usar esse espaço pra sacanear os meus amigos colorados. Não vou fazer isso, tá? Um abraço pra todo mundo que torce pro Inter, né? Porque são meus amigos. Não vou usar esse espaço pra isso. Mas gostaria. C.H., contexto. Mas aí a gente tava falando. Assim, o guru, ele é um guru pro método. E você tem que entender o seu método, como que você vai fazer. E você tem que achar o melhor. E aí você vai, de fato, saber o que você tá fazendo. Senão, você não vai chegar onde você quer. Se você não sabe o que você tá fazendo... Eu vou te corrigir. Você precisa achar o melhor, mas assim, é o melhor para você naquele momento. Porque quando a gente tá começando, eu acho que o parâmetro, ele é muito falho. Sim. Todo mundo vira o melhor. Exato. Todo mundo é bom. E você vai adquirir experiência. E depois você vai avaliar de novo. Você vai, não, talvez eu esteja errado. Talvez eu acertei. Vou, vou, vou... Mas é bom. Porque assim... Eu hoje acredito que quem ganha não são os métodos. São as pessoas. Então você... Pra qualquer coisa que você me fale, eu não vou acreditar que você tem um método mirabolante que ganha dinheiro. Seja em qualquer ramo, em qualquer coisa. Eu preciso estar com boas pessoas e que eu consiga ter uma afinidade. E a mensagem que essa pessoa me passa, me faz crescer. Então assim, no começo, todos são bons, porque assim, a gente não sabe nada. Então o cara fala um monte de lorota. Lorota é o que eu falo. Scalpe! Não sei o que. Venda de risco. Ou compra aqui, vende ali. Ah, gain! Ok. Todo mundo parece... Caralho, todo mundo sabe... Caralho, é toda. Todo mundo é bom. Mas você vai começar a filtrar, né? A sua percepção, o seu resultado. E isso vai. Então precisa pontuar isso, porque assim... O objetivo do Butecast não é me lisonjear. Eu. Isso é fantástico. O objetivo é ser real. Então assim, eu sei que você nem falou nada disso, mas assim, só pro pessoal de casa entender. Então assim, no começo, todo mundo que você ouvir vai ser bom. Porque teoricamente você não sabe porra nenhuma. O cara fala que faz, acontece, dá cambalhota, triplo mortal, caralho, fodeu. Só que você tem a sua percepção de resultado pessoal pra você. Sim. Então assim, o que as pessoas fazem ou falam, eu tô analisando, filtrando, e você vai começar a julgar, faz sentido, não faz sentido, com mais experiência, menos experiência, você vai tendo um nível de análise, um nível de opinião sobre aquilo, que começa a separar o joio do trigo. Mas esse detalhe, você vai juntar um pouco de todos, né? Que você conheceu, e você vai ser você. Mas enquanto você não tiver essa convicção de onde chegar, não adianta você ter o cal que você não vai conseguir chegar lá. Porque você vai mexer, tanto que diz, se mexer vai dar errado. Porque se você mexer com as suas opiniões que vão estar difusas, vão estar perdidas naqueles, aí vai dar errado. Agora não, tá, tudo bem, agora eu vou fazer dessa forma. Ok, vai ser bom. Mas quando você não souber essa forma, não vai.